Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato aqui do Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros. Hoje eu vou falar um tema, gente, sobre algumas dicas para os estagiários, para quem estagia na área da engenharia e também em outras áreas, tá, gente? Porque o que eu vou, essas dicas que eu vou passar aqui para vocês, elas são muito amplas, né? E elas servem, eu acho, para todas as áreas, tá? Por que eu estou fazendo um vídeo sobre dicas para estagiários? Porque tem uma diferença grande, pode não parecer, mas imagina assim, ó, estagiários de engenharia ou de outras estagiários, no geral, né? Geralmente a faixa de idade vai de 18 a 25 anos, que é a idade que o pessoal tem cursado, tá certo? Tem cursado a graduação, eu estou partindo desse princípio. Gente, é muito diferente de quem vai contratar vocês, tem pelo menos uma década de vida. E uma década mudou muita coisa. Então, a postura, por exemplo, de um profissional de 35 anos, pode ser um pouco diferente de um profissional de 25, né? Então, tem uma coisa ali de, como fala? De própria geração aqui, tá certo? E pode parecer bobeira, gente, bobaginha, mas não, faz toda a diferença, tá bom? Se você quer ser contratado ou quer ser reconhecido como um profissional que é responsável, um profissional que pode ser indicado para outras pessoas, então, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final, tá? Antes da gente começar a falar sobre isso, claro, pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, por aqui a gente fala sobre o conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação e engenharia. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada. E diga também que eu estou lá no Instagram, se você tem Instagram, é meu convite para você me acompanhar por lá também, meu perfil é o arroba mariana.burato, tá certo? Então, sem mais delongas, né, gente? Sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Primeira coisa para estagiários, gente, você tem que colocar na sua cabeça aqui que o estágio é um período de conhecimento, tá? Então, você precisa estar disponível para aprender, tá bom? Sem querer receber algo em troca. Claro, não estou falando aqui dos estágios não remunerados, não é disso que eu estou falando, essa coisa de remuneração. Longe de mim, no meu ponto de vista, todo estágio tem que ser remunerado, porque o estágio, embora ele seja um período de conhecimento, né, para aquele aluno, para aquele futuro profissional aprender ali o seu ofício, tá certo? Ele está trabalhando. Então, no meu ponto de vista, precisa ser remunerado, tá? Mas eu não estou falando de remuneração, não. Eu só estou falando daquela questão, e eu já comecei com isso aí, porque às vezes a pessoa fala, o que eu vou ganhar fazendo isso? Ah, o que eu vou ganhar? Então, se a pessoa já vem, você já começa, o que eu vou ganhar? Olha, você me desculpe, meu querido, mas você pode ser o profissional, incrível que você for, muito provavelmente não vai ser. Você não vai ser indicado. Porque se você faz as coisas esperando alguma coisa em troca, então, isso é um pensamento muito mesquinho, tá? E eu já começo ali com o pé no peito, gente. Vocês me desculpem para ver se dá um acorda, tá certo? Outra característica aqui, outra dica característica, a pró-atividade, né? A pró-atividade, o que é a atividade? É a pessoa não ser passiva, né? Não estar lá esperando as coisas caírem na mesa dela. Não, a pessoa ir atrás, a pessoa querer aprender, a pessoa querer fazer diferente, né? Mesmo que, por exemplo, pode acontecer na nossa área, de, sei lá, reunião. Ou o povo de engenharia gosta de fazer uma reunião em gente, né? E tem uma reunião que parece que poderia ser um e-mail, resolvido por um e-mail, mas tudo bem. Não é nem a coisa do vídeo aqui, o objetivo do vídeo. Mas, às vezes a gente vai, por exemplo, para uma reunião, e como estagiário, a gente fica quietinho, né? A gente fica quietinho ali, não fala. Tem algum superior que, às vezes, só pede para a gente acompanhar mesmo, ou tem gente que não deixa, né? Falar e tudo mais. Mas, se você vê alguma coisa ali, mesmo que você não seja incitado a falar, mesmo que você não saiba, se você tem liberdade de perguntar, você pergunta. Se não, você vai pesquisar lá fora o que é. Depois da reunião, você anota ali e você vai pesquisar o que é. Conversa com o superior, conversa, sabe, com o seu superior direto. Olha, na reunião vocês falaram isso e tal, queria entender um pouco mais. Então, o que a gente espera de um estagiário é que ele seja proativo, que ele não fica passivão ali, esperando as coisas acontecerem, tá bom? Demonstrar que é o quê? Demonstra interesse. Ele está ali para aprender, né? Imaginem vocês, gente, que é um período muito importante. Por quê? Se você não faz o estágio, ou se faz o estágio de uma forma muito passiva, com falta de interesse, só para pagar a conta e tal, lembre-se que ali o estágio você pode errar, porque você é estagiário, você pode errar. E depois de um determinado período, tipo depois de cinco anos, você não vai poder errar. Não vai ter ninguém para falar assim, olha, segue por esse caminho ou segue por esse caminho. Por quê? Porque você já vai ser profissional, tá certo? Então, tenha esse interesse, esse pensamento aí também, tá? Uma outra característica é ter humildade, né? Humildade para aprender, tá certo? Porque na nossa área, principalmente, principalmente eu já passei por isso, tá? A pessoa acha, e eu passo por isso, gente, olha, com um aluno, inclusive. A pessoa é estagiário em uma empresa, estagia em obra, e aí quer achar que é engenheiro. Não, você não é engenheiro. Você não tem creia, você é estagiário ainda, tá certo? Então, eu esqueci até de falar, porque esse vídeo eu acho que vai doer em vocês. Ah, vai doer aqui. Você é estagiário, não é engenheiro, tá certo? Ou porque estagiou em obra, e mudou de empresa, e cresce, já acha que sabe de tudo, baixa a bola. Abaixa a bolinha, tá certo? Porque você ainda não tem creia, então você ainda não é engenheiro, não é engenheiro. Então, muita humildade aqui para aprender com quem já é profissional, tá certo? Então, essa postura de humildade para aprender, ela é extremamente importante, tá bom? E geralmente essas pessoas que têm essa postura de aprendizado, de postura para aprender, são as pessoas que mais executam os trabalhos, que são responsáveis, que se preocupam, e que são também indicadas para outros trabalhos assim que se formam, tá certo? Pelo menos eu estou falando para vocês o que acontece no meu hall de amizades, tá legal, gente? A pessoa chega achando que o último bolacha do pacote ali, nem pensar, tá? Essa pessoa, ela é descartada, tá? A postura profissional, claro, horário de chegada, horário de almoço, horário de saída é meio relativo, né? Porque às vezes não tem, mas deveria, porque estagiário é no máximo 6 horas por dia, tá? Além do estágio. Mas essa postura profissional, né? Essa preocupação, olha, puxa, meu ônibus quebrou, vou chegar atrasado. Avisa, né? Avisa com antecedência, sabe? Já ter a postura de um profissional formado, tá certo? Isso conta demais, gente. Vocês não têm ideia. São coisas tão simples, são coisas muito simples, mas é que as pessoas estão meio que esquecendo disso. Pode parecer que não, mas as pessoas estão esquecendo disso, tá? Bom dia, boa tarde, né? Se apresentar para as pessoas, cuidar da sua forma de comunicação, se comunicar bem, conversar com as pessoas, né? Não tratar, não destratar as pessoas, independente da área de atuação delas, né? Desenvolver essa parte de comunicação, porque ela é extremamente importante. Tem vídeos no canal sobre comunicação, inclusive, né? Questionar. Então, gente, olha, não tem coisa melhor da pessoa que questiona. De verdade, eu adoro. Eu sou suspeita, né? Eu sou professora, né, gente? Eu sou suspeita. Eu adoro quando chega estagiário querendo questionar as coisas. Querendo. Ah, mas por que você faz assim? E faz assado. Ah, mas eu vi tal, 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 em tal empresa, ou eu vi tal coisa, faz assim. Por que aqui não faz assim? Porque o questionamento, ele leva ao entendimento, né? Claro que aí você tem que saber como que você vai questionar, como que você vai perguntar, qual é a entonação que você vai usar. E aí isso tem referentear a parte de comunicação também, né? Para não aparecer que você está querendo saber mais o que cantar ali no terreiro, sabe? Então, para não saber, para não parecer isso, então, mas questionar é uma coisa muito legal. Porque está muito ligado com a parte de não ser passivo, de ser ativo também, né? Porque quando você questiona alguém, pode ser que essa pessoa, claro, ela vai te responder, né? Geralmente as pessoas respondem quando elas são questionadas. E pode ser que você gere uma mudança também. Ah, você faz assim. Ah, legal. Ah, por que? Porque eu vi em tal lugar que eles fazem de tal jeito. E não sei o que. Às vezes, você pode até incitar uma mudança ali. Isso é muito legal, tá? E, gente, aqui, tempo no WhatsApp. Tempo no WhatsApp, nas redes sociais. Pode parecer que não, mas essa questão de geração, ela influencia, tá? É muito. Então, por exemplo, vocês que são jovens aqui, né? Que estão se formando, estão se graduando, tem um gap, tem uma diferença de pelo menos uns 10 anos aqui entre a gente. E vocês, quando vocês começaram, quando vocês se consideraram gente, digamos assim, se deram, ah, sou gente. Vocês já tinham celular, internet, e todas as coisas. Então, para vocês, é normal. É normal. Para a geração mais jovem, é normal. A minha geração se acostumou. Então, a gente pegou essa mudança, não tinha nada, de repente começa a ter. Então, para a gente, é mais fácil de não ficar no WhatsApp, não ficar nas redes sociais, de deixar o celular guardado. Claro, eu falo, estou falando pela minha geração, falo por mim também. Eu adoro uma rede social, gente. Eu gosto de ficar aqui. Só que eu sei que isso é ruim profissionalmente. Por quê? Porque quem está me contratando tem nem ideia, não sabe nem usar Instagram. nem tem Instagram. Então, a pessoa não consegue entender, por exemplo. Você entendeu? Então, vocês precisam ter essa noção. Vou contar um caso para vocês que aconteceu uma vez. Eu trabalhava numa construtora e a gente contratou um rapaz como estagiário. Ele veio direto do RH, não passou a trabalhar comigo, diretamente comigo. Ia fazer a parte administrativa. Eu cuidava de suprimentos e orçamento. Então, a pessoa ia me auxiliar como estagiário no setor de suprimentos. Então, o contrato trabalhava quatro horas dia, quatro horas, seis horas. Já faz um tempo isso. Gente, o menino chegava oito e meia, oito e meia, que era o horário dele. Ele ficava até as nove horas no banheiro. Era surreal. Todo dia eu fui percebendo, vocês já me conhecem, né? Eu fui só me observando, pegando a fita. Eu chegava oito e meia, chegava lá, no computador, ficava até as nove do banheiro. Tudo bem, não estou falando da necessidade física, não é fisiológica, biológica, não é isso não. É que todo dia, né? Todo dia. E aí, eu fui percebendo que a pessoa não desligava do celular. E aí, você vai, aquilo já vai criando um negócio, gente, que você não tem ideia. Você pede para a pessoa fazer tal coisa, aí ela não fez, aí você está lá no celular. Não, 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 não. É horrível isso. Por favor, deixem o celular. É a mesma coisa quando a gente vai numa loja de material de construção e está os vendedores lá, tudo no celular. Cadê o pessoal para atender? Aquelas lojas que tem balcão que a gente não pega, sabe? Vocês já passaram por isso? Tenho certeza disso. Aquelas lojas que tem balcão que você precisa falar com alguém. A pessoa está lá no celular ou está conversando. Gente, que postura profissional que é essa? Está certo? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês em relação à comunicação, muito cuidado. Por quê? O engenheiro, a engenheira, ele precisa saber se comunicar com todas as pessoas da cadeia, da indústria da construção civil. E a nossa profissão, ela está muito ligada com o operacional. Está certo? Essa é uma diferença, inclusive, das outras engenharias. O nosso operacional é um operacional via de regra que não tem tanto estudo, que é mais simples. Está certo? Então, quando a gente vai se comunicar com eles, a gente tem que falar uma linguagem que eles entendam. Porque o princípio da comunicação é o outro entender o que a gente está falando. Está certo? Esse é o princípio da comunicação. Então, se eu vou falar para um pessoal que não sabe o termo técnico ou que eu tenho que ser mais simples, eu vou falar com esse pessoal de um termo mais simples. Lógico, vou usar gíria. Se precisar falar errado, a gente fala também. Porque a gente sabe, né, gente? Que eu sei porque eu erra. Beleza. Só que quando você está falando com o pessoal da operação, é uma coisa. Se você vai falar com o seu gerente, é outra, completamente diferente. Está certo? Já trabalhei com uma pessoa que a pessoa internalizou isso. Então, a mesma forma que ela trabalhava que ela falava com os operários, ela falava com o dono da empresa. Ela falava com os fornecedores, por exemplo. Lembrem-se que nós somos engenheiros civis, engenheiras civis, e a gente faz parte de uma minoria que tem acesso ao ensino superior. Então, a gente precisa honrar esse acesso ao ensino superior. Eu não estou falando que a gente é melhor do que as pessoas, muito pelo contrário. não tem melhor nem pior. Eu só estou falando aqui do processo de comunicação, porque isso, as pessoas, estou falando no meu rol, tá, gente? E te ver com outros olhos. Porque é uma pessoa que não consegue entender, compreender que uma hora ela tem que falar de um jeito e a outra hora ela tem que falar de outro jeito. Então, essa pessoa não está entendendo muito bem qual é o papel dela na sociedade. Tá bom? E o quanto que é importante é ela saber se comunicar de uma forma correta. Tá bom? Não é que você vai trabalhar com falar com o superior que você vai usar a palavra rebuscada e tudo mais. Não. Mas você normalmente também não vai falar nós vai, né? Nós foi. Porque, gente, vocês têm nível superior, tá? E o nível superior, o ensino superior, ele já predispõe, ele já fala assim, ô, essa pessoa sabe falar, essa pessoa sabe escrever, essa pessoa sabe se comunicar, bem. Tá bom? Então, gente, já vou finalizando por aqui. Esse vídeo deve ter doído muito, vocês me falem aqui se doeu, mas foi, doeu até em mim, sabe? Falar porque geralmente eu prefiro usar o verbo para falar coisas boas, mas eu senti muita necessidade de trazer essas informações e essas dicas aqui para vocês, principalmente os estagiários, tem uma diferença, se são muito novinhos e está tudo bem, aproveitem a juventude, mas cuidem do nome de vocês, aproveitem a oportunidade que vocês têm de fazer o estágio para fazer o nome de vocês, porque, gente, depois que você se forma, vocês não podem mais errar, tá? Não tem superior para falar se vocês estão certos, se vocês estão errados. E outra, vocês estão representando toda uma coletividade de engenheiros, então a gente precisa ficar muito esperto com isso, tá certo? Contem aqui para mim se doeu muito, se doeu demais aqui, ou se não doeu nada, só liberdades, enfim, vou adorar, comentem se ficou alguma dúvida, se vocês querem compartilhar algum caos de vocês também, eu adoro quando vocês compartilham, quando vocês comentam, tá? Eu leio todos os comentários, respondo todos, às vezes eu demoro um pouquinho, mas todos sempre são respondidos, tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve, até mais, gente, tchau, tchau.